Fazer o que? Se cadeia é pra homem, malandrão, deu? Ninguém é bobo, se quer guerra, terá, se quer voz, querem todo, mas bebe, bebe, é o que é, rastejando no chão, você que baixa no pé, fala uma duas vezes, se marcar até três da quarta, cheque, mar, que nem puxa três.